Eu sou facilitadora do curso de EVA aqui no Armarinho Selga e eu estou convidando vocês toda quarta-feira, eu estou no período aqui de 8 às 10h20 e de 10h30 às 12h50. E quanto com a colaboração de vocês estarem aqui participando, é um curso muito proveitoso onde você vai aprender técnicas, confeccionando bonecas, potes. Essa técnica de EVA é bastante utilizada e ela tem agora os rostos humanizados que a gente vai a partir do ano que vem estar expondo aqui também e está ensinando. Tem a parte de pote que são bastante também solicitados nas partes de evento, em festa de aniversário onde vocês poderão estar confeccionando com preço bem acessível, onde irá estar te ajudando no custo financeiro, trabalhando na sua própria casa. E conto com a colaboração de vocês para estarem aqui junto comigo, não esquecendo que é toda quarta-feira de 8 às 10h20 e de 10h30 às 12h50 no Espaço de Arte da Selga. Música Música É uma técnica que é muito difundida na Europa. É uma técnica de origem francesa, mas que hoje em dia é muito mais conhecida na Itália. O frivolité começou a ser difundido com a navete. A maioria das pessoas conhece o frivolité feito com a navete. Mas hoje em dia nós temos a facilidade de aprender o frivolité com agulha, que é o que nós vamos aprender aqui. Esse frivolité, ele de agulha, ele é muito difundido na Itália e na Turquia, onde hoje em dia existem várias artesãs que fazem trabalhos assim maravilhosos. Nós vamos trabalhar nessa peça com 3 metros de linha. Essa linha que nós estamos usando é a linha Cleia, a comum, que pode ser usada para outros tipos, para outras técnicas. Nós vamos usar também as agulhas de frivolité. Aqui no Selga você encontra já o conjunto completo das agulhas, tá? Que vem o estojo, com as 8 agulhas, que são tamanhos variados, para que você possa trabalhar com os diversos tipos de linhas, ou até mesmo, no caso aqui, dessa linha, dessa agulha aqui, que a gente pode trabalhar até a lã. Começando, você vai pegar a linha que sai do novelo e vai colocar a metade da agulha, e nós vamos trabalhar da seguinte forma. Com este dedo indicador, você vai segurar com os dois dedos a linha, vai passar o seu dedo por baixo da agulha e vai laçar desse lado de cá. Essa é a primeira parte do ponto. O frivolité, ele é formado por nós duplos. A segunda parte, você vai pegar o mesmo dedo indicador e passar por baixo, e dobrar o dedo e passar a agulha por baixo, formando assim o primeiro ponto. Podemos ver que o frivolité, ele tem inúmeras utilidades. Ele pode ser feito palas para blusas, vestidos, colares, pulseiras, bicos para toalhas, uma infinidade de coisas. Bom, mais um ano de parceria entre o Espaço de Arte Selga e o Estúdio Alegro. O Espaço de Arte Selga sempre apoiando a cultura, como um parceiro mesmo da arte aqui no Estado. Então, nós agradecemos vocês por estarem aqui com a gente mais um ano. E o Estúdio Alegro, este ano, traz o tema dia e noite, noite e dia. O que significa esse tema? A gente quer, através das diferenças, que dia, noite, sol e lua, através dessas diferenças, mostrar a completude da vida, que todos nós precisamos de todos, que um diferente completa o outro. A gente faz alusões a personagem do dia, personagens da noite, fazemos brincadeiras com os bichinhos do dia, os bichinhos da noite, e também fazemos esse contexto mais poético do dia e da noite, das diferenças que estão incluídas e que estão intrínsecas nesse tema. A beleza da vida só existe porque existem diferenças. A beleza da vida só existe porque existem diferenças. A beleza da vida só existe. A beleza da vida só existe. A beleza da vida só existe. Chegamos ao final do primeiro espaço de arte Selga de 2014. Obrigada pela companhia ao longo do ano que passou. E continue conosco fazendo diferente, dando artesanato de presente. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.